Olá, meu nome é Juliano, sou morador da região do ABC, tenho um apartamento em Santo André. Ele foi locado em 2018, através de Meduliar, também de Santo André, por um prazo de 36 meses. Porém, ele foi quebrado no 13º mês e após essa quebra desse contato, que foi no início desse ano de 2019, até o momento, que fazem aproximadamente 60 dias aí, houve o repasse do último aluguel e a multa, conforme a cláusula de contrato. Como que eu devo conceder nesse caso? Me ajudem aí. Bom, quem vai responder para a gente é a advogada especialista em Direito do Consumidor, a advogada Fernanda Zucari. O locatário precisa fazer uma comunicação para o proprietário ou para a imobiliária que intermediou essa locação e informar que tem interesse em rescindir essa locação. Claro que existem prazos, algumas multas, que devem ser verificadas no contrato, mas sempre existe essa possibilidade da rescisão. Há possibilidade de negociar a multa? Sim, há possibilidade de negociar a multa, principalmente quando você lida diretamente com o proprietário. Através da imobiliária sempre vai ter uma intermediação, mas essa possibilidade sempre existe. O que é preciso ficar atento na hora de assinar um contrato de aluguel de imóvel? Precisa ficar sempre atento com o prazo do contrato, o valor, a correção, que forma que vai ser dada essa garantia, seja uma calção, seja um seguro-fiança, seja inserindo um fiador nesse contrato. Então, essas questões precisam ser sempre analisadas antes de assinar o contrato. E como reaver o valor que foi depositado, por exemplo, em um depósito... Em garantia, em calção. Então, se você estiver rescindindo isso antes do prazo final do contrato, isso vai ficar a critério do locador, se ele vai dar o desconto da multa ou não, depende do que constar no contrato. E a imobiliária, ela é obrigada a passar, a repassar esse valor do depósito automaticamente, assim que o inquilino deixar o imóvel? Sim, porque o papel da imobiliária é só a intermediação do negócio. É só encontrar um locatário para aquele imóvel. E se ele não fizer isso? Se a imobiliária não fizer isso? Se a imobiliária não fizer isso, existe um conselho próprio dos corretores de imóveis que a pessoa pode, sim, reclamar seus direitos, inclusive entrar com uma ação judicial, porque realmente não pode reter um valor que não é deles. Que tipo de ação e onde? Então, essa ação pode ser proposta sempre no domicílio, no caso do autor, e essa ação é uma ação de restituição. Na verdade, ele precisa ser restituído, esse valor dessa garantia que não foi devolvida pela imobiliária. Tem um órgão específico para esse pedido? Precisa ser sempre um fórum cível, através da justiça comum. Ok, muito obrigada pelas informações. Obrigada. Bom, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente. Legenda Adriana Zanotto